Bom dia com Jesus, Deus abençoe meu irmão a sua quinta-feira, seja abençoado. Bom meus irmãos, nessa manhã de reflexão quero falar um pouco sobre a história de Ezaquiel, mas precisamente sobre a sua esposa. A sua esposa, o profeta diz na mensagem, quem é Jesus? Ele diz assim no praxe 101, foi exatamente assim que ela teve, foi lhe revelado que seu Ezaquiel, seu, seu esposo Ezaquiel ia ser salvo, de modo que ela simplesmente se apegou com tudo a isto. E aqui nós vamos chegar em um ponto crucial, um ponto chave da vitória. E você vai entender qual é esse ponto chave da vitória, que muitas vezes está em nossas mãos, mas nós não passamos no trinque, não abrimos essa porta. Ela recebeu essa revelação e ela sabia que seu esposo seria salvo, porque ela desejou, ela queria. Então ela se pôs a orar e a buscar a Deus em oração. O profeta diz, veja, quando você se põe a orar por alguém, algo passa a suceder. Você está entendendo? Você tem que desejar. Você já desejou que seu esposo fosse salvo, que nem a esposa de Ezaquiel? Você já desejou que a sua filha ou seu filho retorne para a comunhão? ou seja batizado? Você já desejou que a sua mãe, ou a sua avó, ou seu tio, ou seu vizinho, ou seu patrão, ou seu amigo, tanto que você gosta, ama ele, fosse salvo? Então você deve, então, orar por ele, clamar por ele, interceder por ele. Quando você se põe a orar por alguém, algo passa a suceder. O profeta disse, aí é onde nós falhamos, amigos. Falhamos. Por quê? O profeta fala assim, não oramos. Pense um pouquinho. Você já orou pela sua mãe hoje? Você já orou pelo seu pai? Mãe, você já orou pelo seu filho que está desviado? Ou você está apoiando, curtindo as fotos, seminu, no Facebook, no Instagram, no status, no Whatsapp? Você está apoiando, curtindo essas fotos do seu filho que está desviado? Você está apoiando? Ou você está orando? O profeta diz, nós falhamos, amigos, nós não oramos. A oração é a nota fundamental. É a nota fundamental. Me veio na mente que agora, para cozinhar uma comida, qual que é a nota fundamental? Tem que ter o fogo, né? Se tiver tudo ali, preparativo, tiver fogo ali, para acender o fogão, não vai cozinhar nada. Se você estiver nas mensagens, no ensinamento, se você estiver na Bíblia, mas você não orar? Você não bota fogo nessa oração? Você não aquece o calor do Espírito Santo? Você não levanta as madrugadas? Você não intercede? A oração é a nota fundamental. Pedir e recebereis. Não tendes, porque não pedes. Você deseja um serviço melhor? Então pede para Deus. Você deseja sair desse fundo do poço, vamos dizer assim, na sua vida financeira? Pede a Deus. Se não consegue dizimar corretamente, pede a Deus. Se não consegue me dar graça para dizimar corretamente. Se não consegue ofertar corretamente, pede graça. Se não consegue ofertar corretamente, pede graça. Tudo é a oração. Oração é a base para tudo. Você quer ter um bom casamento? Ora primeiro. Depois vai ter ação. Ora, são. Orar primeiro, depois ação. O problema é que as pessoas têm ação primeiro. Aí depois faz uma oraçãozinha e diz, eu orei ao Senhor. Oro nada. Bom, não pedes porque não credes. Pede abundantemente e recebereis o que pediste. Quer que eu repita, meu irmão? Pede abundantemente. Nosso Deus não é um Deus de pouco. Pede com abundância. Então, apegue-se a isso. Não o deixe. Se for uma promessa da Bíblia, ele foi revelado que Deus vai dar a você. Apegue-se a ela. Faça como a esposa de Zaqueu. Foi revelado que seu esposo seria salvo. Porque ela queria. Ela creu. Então, ela se apegou em oração. Clamou a Deus. E Zaqueu foi salvo. Naquela manhã que Zaqueu se levanta para ter um encontro com Jesus. Ele não foi com uma das melhores intenções. Mas quando ele teve um encontro com Jesus. Aí a Bíblia diz que ele desceu daquela figueira gostosa. Uma figueira espinhosa, cheia de espinho. Difícil para subir. Mas para descer e encontrar Jesus. Foi gostoso. E ele rendeu ao Senhor Jesus. Até o ponto que Jesus disse. Zaqueu, hoje convém pousar em sua casa. Porque a salvação chegou em seu lar. Ao seu lar. Bom, meus irmãos. Pegue essa palavra. E se apegue em oração. E aquilo que Deus te deu. Você deve orar. Até receber. Deus te abençoe. Um ótimo dia.